E o DETRAN realiza, nesta sexta-feira, mais uma edição do Dia D, destinada ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência. Os serviços ocorrerão em todas as unidades, sem agendamento prévio, e inclui a emissão de carteiras de identidade e de habilitação. Também poderá ser solicitado o cartão da pessoa com deficiência. O Dia D do DETRAN acontece em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no sábado.